Fala pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vou estar mostrando pra você como se fazer um paliteiro igual esse aqui, ó, como você está vendo de madeira roliça ele está mostrando pra você como dividir pra ficar todos os vãos na mesma medida principalmente aqui no início porque se você pegar a medida e dividir desse ponto aqui pegar deste ponto a este aqui e dividir esse último vão aqui, aliás, este vão e este outro aqui, ficará diferente estarei mostrando pra você como que eu faço pra dividir de maneira que a mesma medida que dá deste ponto a este aqui dá deste ponto a este aqui, ou seja fica a mesma abertura então vou estar fazendo isso pra você neste lado, vou pegar deste ponto a este ponto aqui estarei mostrando pra você na prática como que eu faço tanto pra dividir, como pra fazer a marcação nesta peça e nesta aqui e depois de fazer a marcação estarei furando pra você ver e mostrei pra você como eu uso agora, venham comigo e peguem esse passo a passo então pessoal, eu vou dar início aqui na marcação mas gostaria de explicar pra você como que eu faço eu pego o comprimento total que neste caso aqui eu vou medir deste ponto a este aqui vou achar a medida neste caso aqui deu 1,9m além desse 1,9m eu vou acrescentar mais 4cm que depois eu vou explicar pra você o porquê desses 4cm então, totalizei a minha medida com 1,13m, ou seja, meu comprimento tem 1,13m vou ter que dividir pra mim achar qual a distância que eu estarei utilizando de maneira que fique todos os vãos igual entre uma biriba e a outra pra quem não sabe, biriba esse galho aqui, ó ele é da própria eucalipto também tratado então, ele vem no formato de uma vara formato de uma vara a gente corta o tamanho que eu vou usar, né neste caso aqui eu já cortei o tamanho que eu preciso e agora eu preciso achar a distância agora que eu achei a medida do meu comprimento e acrescentei os 4cm que eu vou explicar pra você mais à frente o porquê eu acrescentei esses 4cm eu vou dividir essa medida de 1,13m que seria o meu comprimento que é o meu comprimento eu vou dividir essa medida de 1,13m que é o comprimento total por 8 vãos que vai dar exatamente 14cm que vai dar exatamente 14cm vírgula 1,25mm, né que é exatamente a medida do eixo seria esse aqui, ó só que eu vou colocar ele na lateral é a medida do eixo do ponto que vai cada uma biriba dessa aqui, né que irá formar o meu paliteiro, né exatamente como esse aqui agora ele vai começar a fazer a marcação e depois eu vou mostrar pra você como que eu transfiro pra parte de baixo então vamos lá então aqui a primeira a primeira eu vou iniciar então a primeira aqui eu não vou colocar 14cm eu vou colocar 12,1 então 12,1 a segunda eu já vou utilizar 14,1 assim acontece nas demais 14,1 eu vou colocar então como você viu na pista da marcação agora olha aqui no final sobrou 12cm igual o início igual aquele outro lado lá onde iniciei mais pra frente eu vou explicar pra você o porquê essas duas medidas ficaram diferentes agora pessoal agora eu vou transferir essa marcação aqui pra parte de baixo eu posso estar utilizando um nível de mão posso fazer isso nesse caso eu vou estar utilizando um nível de laser que é muito mais prático mas caso você não tenha um nível de laser você pode utilizar um nível de mão aliás nível de mão é que eu coloco certinho aqui na minha marcação achei já aproveito transfiro aqui a parte de baixo já faço a marcação aqui embaixo e marcando eu posso fazer de 1 a 1 então eu posso fazer aqui ó de 1 a 1 ou simplesmente eu posso achar o primeiro depois ir na trena você que a medida lá em cima deu 14.1 faço a mesma coisa aqui embaixo ó lógico quando é um vão muito grande eu aconselho pelo menos a cada um vão a 5 6 biribas seria a cada 5 6 marcação você conferir novamente com o nível como que tá né a ver se não tá fugindo e como tem alguns milímetros aqui às vezes acontece fugir então é isso aí agora que eu faço a mesma coisa detalhe eu posso tá fazendo esse furo aqui no local também posso tá tirando a peça nesse caso aqui como eu não fixei ainda não vai ser parafusado eu posso tirar essa peça aqui e fazer o furo fora é isso aí pessoal agora eu vou fazer a furação e em seguida eu mostro pra você como que eu em seguida eu mostro pra você como que fica a furação tanto essa de baixo quanto a de cima agora gostaria de lembrar pra você que não fez inscrição no canal ainda faço a inscrição não deixo para o final se não você acaba esquecendo né e se possível compartilhe esse vídeo com seus amigos familiares dessa maneira você estará ajudando o canal e se você for Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha só, pessoal. Uma dessas aqui, ó. Ela é bem mais funda. Essa aqui, o furo é mais fundo que esse aqui, ó. Você vê esse aqui, ó. Bem mais raso, ó. Ó. Tem média aí um centímetro e meio. Esse outro aqui, ó. Já tem, ó. Saiu. Mas tem quatro centímetros de profundidade. Gostaria que você continuasse prestando atenção no vídeo. Assim você irá entender o porquê um desses é mais fundo que o outro. Então, pessoal. Preparei aqui as beribas, né? Fiz os furos. Agora eu vou estar encaixando pra você ver como que é fácil, né? Nesse caso aqui eu estou utilizando a cola UDU de 3, né? Pra quem não conhece, é uma ótima cola. Vou deixar na descrição desse vídeo o link do site onde você pode estar adquirindo esse produto, né? E não só esse, né? Como outros produtos que a empresa Dry Labs tem, né? Lá você estará acessando o site de compras, né? Que é o Escuto Velho. Então, deixa de conferir aí na descrição. Vou botar os dois anos. Agora eu vou... Vou passar aqui pra você ver, né? Vou passar por esse primeiro aqui, ó. Então, coloca aqui uma boa quantidade de cola. Essa aqui é a parte de baixo. A parte de cima, eu já coloco a cola num potinho, ó. Só faço isso aqui, ó. Não precisa ter dó, não. Tem que colocar bastante cola mesmo, né? Não sei se você quiser colocar um prego. Porque aí eu acho que fica muito feio você colocar um prego. Se quiser colocar prego aí, cola com outro acabamento. Então, você vê, é muito fácil, né? Levantei e ele voltou. Por isso que um dos lados é mais fundo. Geralmente é qual? É o lado de cima. Então, em cima você... Você faz um pouco mais profundo. E o de baixo, mais raso, né? Agora eu ia demonstrar pra você como que eu fiz pra preparar essa madeira. De maneira que ela encaixa fácil aqui como tá encaixando. Enquanto isso, eu vou colocando mais umas beribas aqui. E em seguida eu volto pra mostrar pra você o resultado final. E aí Vamos lá. Como vocês estavam vendo, como que eu preparo essa parte aqui, para estar encaixando, eu estava dando continuidade aqui, coloquei já quase todos, agora falta encaixar só essa aqui. Mais uma vez aqui, vou colocar a cola. Na parte de cima a mesma coisa, igual eu fiz no primeiro. Já vai escoer um pouquinho, mas não tem problema não pessoal, depois ela seca. É só esperar secar e está finalizado. Como você viu, eu acabei de colocar, agora eu vou explicar para você, porque eu aumento dois centímetros desse lado e dois do outro. Essa madeira aqui, ela tem quatro centímetros de âmbito. Ou seja, esse diâmetro ela tem quatro, então eu coloquei dois para lá, porque eu imaginei como se fosse o eixo dessa madeira. Então o que acontece, se ela está dois para cá, ela vai dar exatamente a mesma medida. Então ela vai dar, ela deu quatorze centímetros desse ponto até aqui, aqui também quatorze centímetros automaticamente. Na hora de eu marcar com lápis, eu iniciei com doce, daqui da face, por quê? Porque eu já descontei os meus quatorze. Então, como eu tinha recuado, como eu tinha acrescentado dois centímetros, então na hora de eu marcar, eu recuo esses dois centímetros. A gente está mostrando isso aqui, ó. Se eu olhar aqui, ó, ó, está dando onze centímetros, ó, onze centímetros, onze centímetros. Ou seja, todos esses vão aqui, ó, ficaram exatamente iguais. Agora se eu pego desse ponto aqui e divido desse ponto até o outro aqui, ó. Se eu pego desse ponto aqui e divido até o outro, ou seja, o comprimento total de dentro a dentro, esse vão aqui, ó, ele ficaria maior. Ele não ficaria na, ele não ficaria com essa mesma distância igual aos demais. Então é por isso que eu faço isso aí. Então é isso aí, pessoal. Então é isso aí, com isso eu chego ao fim de mais um vídeo, né, e como eu sempre falo, né, continue pegando a visão, tem muita coisa para você ver por aqui. Valeu e até o próximo vídeo.